Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Elisabeth Carvalho, proprietária da empresa Ecos. Hoje a gente vai falar sobre a ruptura de corduália tendínea. Então, a doença valvar mitral é a cardiopatia adquirida mais comum nos cães, principalmente nos cães de pequeno porte. Aqui, nessa imagem, a gente tem uma valva saudável. Vejam como o folheto é regular, liso, brilhante, e as corduálias tendíneas acompanham essa morfologia. Aqui, ao lado, a gente já tem uma valva mitral com endocardiose. Então, tem acúmulo de mucopolissacarídeos nos folhetos valvários, tornando ela muito mais irregular do que ela deveria ser, principalmente aqui nas pontas dos folhetos. E essa irregularidade, ela se estende aqui às corduálias tendíneas, fazendo com que elas fiquem mais enrijecidas. A consequência hemodinâmica dessa doença é o refluxo valvar para o interior do ato esquerdo. Então, a gente tem a câmara esquerda, o ato esquerdo aqui, que passa a se remodelar, a ficar congestionado, com uma sobrecarga de volume ali dentro, porque a cada cista do ventricular, ele recebe mais sangue do que deveria. Então, como um sinal clínico bastante comum nos pacientes, quando eles entram na fase sintomática, passa a ser a tosse, porque no cão, o ato esquerdo, ele passa abaixo do brônquio principal esquerdo. Então, quando ele se remodela, ele pressiona ali o brônquio principal esquerdo e o animal passa a ter reflexo de tosse. Então, o caso clínico de hoje é um pincher macho de 8 anos de idade que apresentava tosse seca a cerca de um mês e espinéia expiratória a cerca de um dia. Na consulta, ele estava com uma pressão arterial sistólica ferida pelo método Doppler em 160 e ele tinha também um sopro sistólico mitral no grau 4. Essa é a ecocardiografia do nosso paciente. Então, a gente pode observar aqui, o ato esquerdo bastante grande e remodelado. Essa estrutura hipericogênica aqui são os folhetos da válvula mitral. E observem como o ápice aqui, a pontinha do folheto septal, ele adentra o ato esquerdo a cada cístole ventricular. Então, quando eu tenho o folheto mitral adentrando o ato esquerdo, eu chamo isso de prolapso mitral, que é um sinal ecocardiográfico de ruptura de corduália tendinha. Dificilmente a gente vê, observa, visibiliza na ecocardiografia a corduália rompida. O que a gente vê é o prolapso da válvula mitral, também chamado de fleio mitral. Então, aqui a imagem frisada. A gente pode ver que aponta que o ápice do folheto septal da válvula mitral é dentro do ato esquerdo. A gente chama isso de prolapso de válvula mitral, que é muito sugestivo de ruptura de corduália tendinha. Nós podemos também, inclusive, medir o quanto esse folheto prolapsa para o interior do ato esquerdo. Então, é feita uma imagem longitudinal de quatro câmeras. A gente traça uma linha aqui no ângulo mitral. E depois, em outra imagem, a gente vê a distância em que o folheto prolapsado adentra o ato esquerdo, em relação ao ângulo. Esse estudo é muito bacana. Ele avaliou indicadores ecocardiográficos preditivos de sobrevida em cães com endocardiose. Ele é de 2015. E nele, foi observado que pacientes com endocardiose de mitral e prolapso de mitral, então aqui, fleio mitral, eles tinham uma sobrevida mediana muito inferior, aqui abaixo de um ano, abaixo dos 500 dias aqui, em relação aos pacientes que não tinham prolapso de mitral. Então, mostrando que o paciente com prolapso valvar, com ruptura de cordualha, infelizmente tem um prognóstico muito mais reservado.